Olá, sejam bem-vindos nesse apartamento na Saldanha Marinho. Eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse vídeo-tour pelo Quinto Andar para você. Essa é a sala do imóvel. Você tem uma janela grande com bastante luz natural vindo aqui para a sala, que é aqui essa janela da área de serviço. Então, temos um quarto, sala, cozinha, banheiro, com área de serviço. Dimensões excelentes. Tamanho, é tudo grande. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui fica a Saldanha Marinho. Quarto grande, sala grande, que é legal para caramba. O banheiro também tem um tamanho excelente. Pia, armário com espelho, sanitário, doxi higiênica, boxe, blindex, chuveiro elétrico. E aqui, na cozinha, nós temos pia e mármore, armário embaixo da pia, espaço aqui para você botar a sua geladeira. Desse lado, o fogão, tem a saída do gás aqui, já tem uma coifa também. Na área de serviço, você tem essa bancada em mármore, com armário embaixo. E aqui, o tanque, o espaço para você botar a máquina de lavar também, com elétrica e hidráulica. Varal de teto. E eu encerro por aqui. Então, se você está procurando um apartamento de quarto, sala, cozinha, banheiro, nesse nível, clica aqui embaixo, agenda para o nosso corretor e vem morar aqui. Tchau.